O Plenário do Senado realizou uma sessão especial para comemorar os 152 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e os 150 anos da Primeira Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. A iniciativa da homenagem foi do senador Marcelo Crivella, que ressaltou o alcance e o trabalho social da Igreja no país. A Igreja Presbiteriana do Brasil, apoiada no trabalho incansável de seus missionários, pastores e fiéis, chega ao século XXI. Com força renovada, seja em termos do seu trabalho iminentemente espiritual, como também o de natureza social. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil conta com mais de 4.200 igrejas em todo o país, nas quais 6.000 pastores e 844.000 membros compartilham a graça de Deus. Parabéns, portanto, à Igreja Presbiteriana no Brasil, pela riqueza da sua história, pela coragem e pela determinação de seus fundadores pioneiros, seus pastores e fiéis do passado e do presente, pelos contínuos esforços na divulgação da Bíblia e pelo imprescindível apoio às comunidades carentes, nas áreas mais pobres do nosso país. Legenda Adriana Zanotto